Salve, salve, famílinha! Tudo bem com vocês? Está tudo certinho, graças a Deus! Vamos aí encontrar Breno e Mirelle na Difusora As Ronderteiras estão aqui atrás, na Ronderte, das rodinhas rosa Estamos indo encontrar Breno e Mirelle Achei que ela ia entrar, deu um gelinho Vamos encontrar eles aí na Difusora para a gente ir para um sorteio que está tendo no Alto do Moura Para a gente fazer acompanhar eles, participar do sorteio, dar um rolezão massa e curtir a noite O que é aquilo? Olha, tu vai encontrar a Mirelle na Difusora Vai direto para a Difusora Vai direto para a Difusora Tá, tu sobe, né? Tá Eu vou passar aqui Beleza, eu vou passar aqui Bora Subi aqui, a Avenida Gabinão Eita, que vida Bora, Ronderteão Ei, cadê o borrachão para eu gravar hoje? Deixa eu ver se eu consigo dar Deixa eu ver Tem blitz agora Tem blitz agora? Eu acho que a gente vai esperar aqui, Mirelle Cadê Marcelo? Não ia parar na frente do Difusora Eita, esse carinha é esse aqui Ei, eu acho que ela parou Ih, velho, olha a polícia ali, será que vai ser em quadra aí? Véi, não sei se vai ser em quadra não, viu? Depois do borrachão Ela parou ali na frente do Difusora Ah, tá Foi Aí ela começou a dar sinal de luz Aí eu dei, mas acho que tu não viu Não, o Mirelle passou do lado da gente na moto E ele eu acho que tá na frente do Difusora Vamos esperar aqui Mirelle e o irmão dela Que eu não sei qual é dos dois O TJ tá sujinha Tem que lavar ela Tá sujinha com estilo, tá brilhosa Eu tenho que lavar Oi? Eu tenho que lavar Não Não, deu não Tá suja Perguntando se deu tempo de lavar Lá do nada, tá sujando Só a Rony que tá limpinha aqui, ó Bem limpinha Ih, velho Eu acho melhor desligar Se ela for demorar Mas se chegar alguém assim também Pra correr é complicado Você quer enquadra, a polícia entrou ali Que bom Menos mal Oi? Eu vou ter que abastecer Vamos entrar aqui Beleza Vai estacionar, vai abastecer lá em cima? Ok Vamos esperar a Mirelle aqui Eu vou dar uma pausinha, galera Senão o vídeo vai ficar mó chato aqui Beleza? Deixa eu ver se tá gravando direitinho Tá, falou família, já volto Beijão Vamos embora, família Mirelle chegou aqui com a gente Vamos parar no colchão pra abastecer Eita que motão Só vi que era preta Não sei se tem nem uma turminha aí no colchão Como sempre tem Outro, né? Parar de leves aqui no colchão pra abastecer Acho que é só as meninas que vão abastecer Tem muita gasolina ainda Eu vou abastecer também ou não? Vamos lá, famílinha Partiu alto do muro, né? Ih, será que esse tio vai entrar? Vai passar direto? Vai entrar Vamos lá, ó Tô atrás de Mirelle e do irmão dela Tô atrás de Mirelle e do irmão dela Tô atrás de Mirelle e do irmão dela Acho que a gente vai cortando por dentro da rua aqui Vem, 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 Rondert O cara do carro Passou muito rápido Fiquei com medo dela cruzar Por isso que eu acelerei pra ela se tocar Perigoso, né, galera? E eu aqui mal preocupado e ela já tinha parado Mas vê só, me trolou Ah Não sei nem que bairro é esse Acho que é Coab 1 já Um ou dois, não sei Ih, olha a polícia Se for enquadro tá tudo de bocha Tudo certinho aqui Ih, vamos parar os cachorros Que cachorrada Bora? Cachorrada ali, meu A cachorrada ali, os policiais vão apartar a briga Oi? Não, acho que vai meter o cacete pra eles pararem Cadê as minas? Tô esperando Beleza Beleza Eu vou esperar, Rafa Calma Também por isso que eu não gosto de andar na frente Quando eu não sei o destino fica assim, ó Passando-me Abaixa aí o XJ1 Que vai ter uma colisão Amanhã que eu tô tentando convencer rápido aí Porque a gente já não foi pra o que vai ter na arena Pra causar aí de uns problemazinhos Básicos Aí a gente não foi Não vai, né? No caso Porque no caso é dia 9 Amanhã 9 é Domingo dia 9 Hoje é sábado Aí a gente, no caso, não vai amanhã Infelizmente Infelizmente Aí amanhã No caso Seria São 3 eventos, né? É esse evento da arena É o evento Que vai ter do Passeio motociclístico Que é da polícia Um monte de coisinha assim E vai ter também o passeio aqui de Caruru Que se chama o Passeio da Paixão Que é do passeio que um monte de motos De motoclube De motociclista De motogueiro De tudo junto E mixurado Vai pra um lugarzinho aqui Que vocês sempre escutam falar Que tem a paixão de creche Não tem? É bem famoso aí Um monte de gente sabe aí Onde é Que por incrível que pareça Por eu morar tão pertinho Eu nunca tive curiosidade de ir lá assistir Me chamando no corte Chame não, rapaz Nós corta, viu? Acho que aquilo era uma carburada Ou uma carburada Ou uma bandida 1800 Uma das duas Não sei porque Causa, motivo ou circunstância Estamos indo por aqui Mas estamos indo Deixa eu perguntar aqui Alguém O que a gente está fazendo por aqui Vem Olha, vai pra onde? Vai descer Ah, tá Vai descer Vai descer Perdidinho andar por aqui a noite Que carrinho bonitinho O prato aqui atrás Eita Lindão Sim, família Recapitulando Eu e Rafa Nunca fomos Para o negócio Que tem aqui da paixão Que é Sobre a paixão de Cristo Essas coisas A gente nunca foi Entendeu? Mas aí Muita gente de fora Já foi Tudo Mas quem sabe Um dia Se a gente for a gente gravar aí Para vocês Quem sabe Desse jeito vai agora, né? Aí a gente grava Manda para vocês Vocês ficam por dentro De quem é E fica tudo de mocho Certo? Então provavelmente Se Deus permitir E se Rafa também quiser A gente vai amanhã Eu estou Estou animada para ir Embora que eu sei que tem aí Uns prós por causa do colete, né? Colete de motoclube Mas isso é um assunto à parte Um assunto que devemos Comentar depois sobre isso E aí É relacionado à XJ É relacionado ao colete De motoclube É relacionado aí Algumas coisas Então de bus Não é a hora Nenhum momento Para falar sobre isso E bus Outro momento Comentamos sobre isso Beleza? Família Estou achando que eu vou parar Porque vai ficar bem chato aqui O vídeo Muito longo Ah tá Porque Está escuro, está longo E eu estou conversando muito Então eu acho que vai ser chatão aí Aqui eu nunca sei de quem é a preferência E eu achei que era de nós Vamos parar aqui Na farmácia Kimirelli vai ali Comprar remédio para a Prino Deixa eu parar aqui família Já voltamos E aí família Vamos ver se vai ser um enquadrão Ui Vamos lá passar numa marcha super alta Aí mega ajuda aqui Mega ajuda a XJ A fazer menos voada Será que vai ser enquadro Por causa do escapamento? Iiii Será? E será que minha aplicação está na bolsa? E o documento da moto? Véi Só não sei se eles vão embaçar com minha viseira Eu estou sem viseira Minha viseira é apenas o óculos de grau Eu sou um mega enquadro aqui Uau! Uau! Lei seca! Uau! Uau! O alertão passou? Passou de bucho Ah galera, eu tive um escapamento 4 em 1 diretão Volta todas as marchas aí que a motona tem Passa na quarta e na quinta O roubo super diminui Ajuda bastante Não tem um miem Ahahahah Um corte de girar Uau! 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 A doidinha Uau! Uuau! Uau! Ih, véi, olha os caras aqui diminuem E ela vai, passa Passa nada Sabia que aqui tinha um quebromolo? Assim, falaram pra gente Que o sorteio é Eita, danado, quase que não sai Que o sorteio era de sete e meia, oi? Tá, beleza Que o sorteio era de sete e meia São sete e quarenta e oito Cadê as meninas? Cadê as twisteiras E as roneteiras? Cadê, 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 cadê O Nertão ali acelerando De boinhas Olha o Nertão, ultrapassa Que lezeira E eu tô deixando aqui o tio passar E ele não me ultrapassa O lasqueira Causar um pouquinho aqui de leve Chamando o Nertão no corte Tô só esperando me ultrapassar, hein? Porque eu não sei pra onde é o caminho aqui Vai Só cordão Causar um pouquinho aqui no fluxo A menina chega a se fachoar ali no corte Causando aqui no alto do Moura O Nertão ali, ó Berrando Pra gente berrar atrás Vamos aí, Breno Pra gente voltar pra aqui Beleza, família? Que a gente já tá chegando aqui perto da casa Então vamos cortar Valeu Falou Até amanhã Tchau